Por meus passos velozes Vapores, suores Sotaques, antenas Antunes, stones Por meus passos ligeiros Grafites, mau cheiro Não fosse por você Eu não notava essa cidade O meu amor pelas misérias Me leva, me trouxe Roça o que interessa E fez de mim alguém que eu sou Hoje O meu amor pelas misérias Me leva, me trouxe Roça o que interessa E fez de mim alguém que eu sou E meus passos, sapatos, poeiras Postes, postos Poetas, profetas Projetos, notícias, negócios Por meus passos rápidos Meus alvos Meu norte Por minha lente Meu olhar Meu foco Meus olhos O meu amor pelas misérias O meu amor pelas misérias Me leva, me trouxe A vida não é filme Você não entendeu Me leva O meu amor pelas misérias 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 Legenda Adriana Zanotto